Já estamos de volta hoje aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe, eu recebo o prefeito do município de São Cristóvão, o senhor Marcos Santana. Boa noite, prefeito. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Diogo. Tudo bem? Como estão aí os preparativos para mudar a administração do município? Já que o senhor comentou pra mim que a dívida é de quase 900 mil reais. Essa dívida é só com os empregados, só com os funcionários do mês de dezembro. De fato, nós estamos enfrentando uma situação de caos no município. Hoje, estamos há dois dias na direção do município, com problemas seríssimos, sem poder adquirir equipamentos, sem poder fazer os serviços básicos que a população nos cobra, por falta de contratos. Hoje, por exemplo, eu não tenho como fazer manutenção dos equipamentos hospitalares, dos postos de saúde. Não tenho como, porque eu não tenho um contrato que me permita isso. Então, há uma série de problemas. A parte significativa da população, do centro histórico da cidade, o nosso município tem dois centros urbanos distintos, o centro histórico e o Grande Rosa Elze, parte dela está sem água há muitos dias. E nós estamos lá numa força-tarefa, na tentativa de reestabelecer o fornecimento de água lá no município. Por falar em água, a gente sabe que é um problema muito frequente, infelizmente, na cidade de São Cristóvão, no Lauro Rocha, na sede do município, nos povoados. E volta e meia, a gente está visitando a cidade sempre para mostrar esse mesmo problema, falta d'água. Ou cai durante a madrugada, ou é dia sim e dia não. Aí tem a informação de que não é a Dezo que distribui, é o SAI, não é isso? É verdade, é verdade. Então, como trabalhar para que a população possa sofrer menos, já que o problema de água é recorrente e, pelo que eu sei, antigo? Sem dúvida. Desde que nós nos elegemos, foi o foco principal da nossa atuação inicial. Nós já buscamos, antes mesmo de tomarmos posse, o auxílio do governo do Estado, procuramos o governador Jackson Barreto, ele nos encaminhou a Dezo e a Coidro, são duas empresas do Estado que estão nos ajudando. Neste momento, nós já estamos com o equipamento da Coidro para perfurar poços lá no município, para que a gente possa reforçar a disponibilidade de água para uma parte da cidade. A outra parte, que é servida pela estação do Rio Cumprido, nós temos água suficiente e não temos como captar essa água. A bomba, uma única bomba que funciona, está quebrada. Esteve quebrada desde sábado passado, nós assumimos no domingo. Ela já está em manutenção. Neste momento, à noite, tem uma equipe tentando repor a bomba, colocar no local, para que a gente possa servir água à população da cidade baixa que está sem água já desde sábado passado. Nos momentos de transição, alguns ex-prefeitos agora deixaram algumas prefeituras do interior sergipano bagunçadas, documentos jogados no chão, muros quebrados. Inclusive, amanhã a gente vai trazer mais uma cidade com exclusividade aqui no Cidade Alerta Sergipe. Como foi que o senhor encontrou a prefeitura de São Cristóvão? Eu diria que fisicamente não há, talvez, como comparar a outras cidades. Eu não quero ser justo. Mas a organização da administração não existe. Nós estamos, nesse momento, com vários locais sem vigilantes. Nós não podemos contratar mão de obra porque temos uma liminar que nos impede de fazer isso. Nós temos vários locais. Por exemplo, eu estou faltando médicos nos postos de saúde, nas equipes de saúde da família estão sem médicos, sem profissionais da área de saúde e eu não tenho como contratar. Então, de fato, há uma desorganização na administração. Nós estamos tentando organizar. Eu não quero estar olhando para trás. A população não merece isso. O que nós precisamos é estar no presente, resolvendo os problemas, trabalhando para que a gente possa atender as demandas que a população tanto necessita. Coleta de lixo, restauração do centro histórico, até porque é preciso também fortalecer o turismo na cidade, que é uma das mais antigas do país. Como é que a prefeitura vai planejar tudo isso, uma vez que a cidade e o povo de São Cristóvão precisam de incentivos para melhorar a qualidade de vida? Sem dúvida. A gente sabe que a vocação de São Cristóvão, como eu falei, nós somos uma cidade com algumas particularidades. Uma delas é que nós temos dois núcleos urbanos bem distintos. O núcleo formado pelo Grande Rosa Elze não tem essa vocação turística, é uma vocação mais de serviços. A sua população trabalha aqui em Aracaju, nós precisamos criar emprego naquela região para fixar a população no local onde mora, para até criar uma relação de mais afetividade com o município, criar uma relação socioeconômica com o município. No centro histórico, onde a vocação é uma vocação turística, onde a gente tem a praça São Francisco, é patrimônio da humanidade, e nós precisamos incentivar, inclusive, os moradores de lá, os pequenos empreendedores a investirem no turismo, estimulando a participação, a prefeitura fazendo a sua parte, atraindo turistas, cuidando da cidade, dando as mínimas condições para que o turista chegue e seja bem atendido, as condições de acessibilidade. Nós temos uma rodovia que precisa ser, e aí nós precisamos contar com o governo do estado, que precisa ser restaurada para criar a possibilidade de acessibilidade à cidade e fazer com que o turismo é uma atividade que gera emprego e a gente tem que estimular a participação dos moradores do local no investimento e atrair turistas para a cidade, sim. E a merenda escolar, que foi um grande problema na cidade? Hoje eu atendi um turista, por acaso, encontrei um turista de ouro preto na minha cidade, lá na Praça São Francisco. Eu tinha um grupo de quatro turistas, eles se lembraram, e eu fiquei muito triste quando eles me perguntaram sobre o merenda escolar. Eu acho que é uma página negra da nossa cidade e a gente precisa entregar à polícia a tarefa de solucionar os problemas que aconteceram, punir a quem deve ser punido. O que eu lhe garanto e garanto, e a população de São Paulo sabe disso, é que nós não teremos esse tipo de evento nos próximos quatro anos. Nós viemos para governar com decência, com honestidade, respeitando o dinheiro público. E sobre o salário dos servidores, vou voltar de novo a este assunto, porque é um assunto de interesse de grande parte da população, até porque muita gente trabalha na prefeitura ou para a prefeitura, como o senhor está organizando para fazer esse pagamento. Existe uma previsão de atualizar, de pagar em dia o que está faltando? Veja, a repatriação criou um recurso extraordinário do dia 31 no valor de R$ 1.642.000. Nós lamentamos que, não obstante ter sido criado essa possibilidade, além dos recursos normais do mês, a folha de pagamento ainda esteja com uma parcela significativa em atraso, R$ 872.000. Nós não conseguimos ainda ter acesso a todas as informações de bancos, mas uma delas nos deixou muito preocupados. Hoje, nós conseguimos sustar um pagamento de um cheque no valor de R$ 100.000,00, nominal a uma pessoa física. Nós não identificamos ainda, adivinha de que esse pagamento, mas o fato é que conseguimos a sustração desse pagamento desse cheque e o que, se fosse pago, iria ainda piorar a situação. Eu só tenho, em um dos bancos, o valor que eu tenho é menos da metade do valor necessário para o pagamento dessa folha. Então, nós estamos, nesse momento, nos preparando, até do ponto de vista jurídico, para ter acesso às informações bancárias. Nós tomamos o posto no domingo, então encaminhamos ontem e hoje os documentos necessários, o termo de posse, a ata de posse. Os bancos precisam disso para passar informações para a gente. E nós, durante o decorrer desta semana, vamos ver as possibilidades de honrar com o pagamento dessa folha que está em atraso lá no município. No Eduardo Gomes e no Rosa Elze, quais são os planejamentos para intensificar a segurança pública? Claro que a gente sabe que é papel e dever do Estado, mas, por exemplo, a Prefeitura também pode interagir, pode melhorar com iluminação, com terreno baldio, fazer a cobrança do dono deste terreno, eliminar os matagás. Sem dúvida. Você já, na sua pergunta, até já respondeu uma das partes daquilo que eu iria utilizar. Iluminação pública é algo que a gente precisa garantir. A marginalidade não gosta de escuridão. Mas, por exemplo, eu hoje não tenho como fazer a manutenção da iluminação pública porque a administração anterior destratou o contrato que nós tínhamos com a empresa que fazia a manutenção da iluminação pública. Então, neste momento, eu não tenho como repor uma lâmpada em nenhum poste do município. Mas a gente pretende estar no nosso programa de governo a criação da Guarda Municipal como força auxiliar, fazendo parceria com a Polícia Militar de Sergipe. Nós pretendemos, sim, nessa parceria, contribuir para reduzir a marginalidade no município de São Cristóvão. De onde conseguir verba para resolver tanto problema? Criatividade. Criatividade é um daquilo que nós precisamos nesse momento. Uma outra esperança, outra expectativa que eu tenho certeza que a gente vai fazer com que haja recurso suficiente para investimento e para as necessidades do município é que nós vamos agir de forma austera, de forma responsável, sem roubar nem deixar roubar. Então, dessa forma, a gente entende que teremos, sim, é claro, que buscar novos recursos. Por exemplo, nós precisamos atrair empresas para a cidade, para o município de São Cristóvão. Nós temos a BR-101, que é um local onde as empresas costumam se implantar, se instalar, passar em São Cristóvão por 10 quilômetros. Não tem uma única empresa instalada. Nós precisamos contar com o apoio do governo do Estado na criação de um distrito industrial na BR-101, lá no município. A semana passada, o governador do Estado, o Jacques Barreto, anunciou que está em tratativas a instalação de uma fábrica de calçados lá no município. Isso já é um sinal da nossa conversa que tivemos com ele há uns 20 dias atrás, quando pedimos a ele e o governador nos ajude a atrair empresas para aquele município. Nós precisamos criar empregos, atrair empresas, gerar impostos, fazer com que o dinheiro circule no próprio município. É a forma que temos, no médio e longo prazo, atrair mais recursos para a cidade. Eu conversei aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe com o atual prefeito da cidade de São Cristóvão, o senhor Marcos Santana. Muito obrigado pela participação do senhor e boa sorte, é o que eu desejo. Muito obrigado, e é o que eu preciso. Tá bom, boa sorte mesmo. Obrigado. Obrigado.